Então gente, vamos falar um pouco agora sobre a parte de controle. Esse gráfico que a gente está mostrando aqui, o gráfico de um sistema de controle, que está mostrando aí uma certa estabilidade. Você tem aqui o início da tentativa de controle. Observe que nós temos um overshoot, que é a máxima amplitude que você tem no momento da... após a perturbação, você tem aqui um overshoot. E essas amplitudes, elas vão diminuindo, e essa taxa de diminuição da amplitude é uma prova de que você está tendo um sistema controlado. O sistema está sob controle e ele está estável. Por quê? A partir da determinada quantidade de oscilações, e a partir de um determinado tempo de acomodação, nós vamos ter a estabilidade, vai estabilizar um pouquinho acima, ou um pouquinho abaixo do nosso setpoint. Esse valor que fica de erro, que é o permanente, é chamado de erro de regime, ou de offset. E a ação destinada a terminar com esse erro de regime, é a chamada ação integral. Porque a ação integral, ela repete a ação proporcional um determinado número de vezes por minuto, acumulando algumas parcelas desse erro de regime, e fazendo essa realimentação a ponto de, depois não existir mais esse erro, e o nosso valor avaliado no processo, fica exatamente igual ao valor de setpoint. Então nós temos o overshoot, que acabamos de falar, o setpoint, que é o valor desejado, o erro de regime, ou offset, que é esse erro remanescente, que a partir do momento em que a tua avaliada já está acomodada, aparece o erro de regime, e a ação necessária para fazer a correção do regime, é a ação integral. E a ação derivativa? Quando é que eu vou usar a minha ação derivativa? A ação derivativa é uma ação que percebe a derivada, ela percebe a taxa de variação do seu erro. A ação derivativa também é chamada de ação diferencial, porque ela começa a perceber que a taxa de erro, o seu erro está aumentando, a taxa de erro está elevada, aí ela se antecipa ao acontecimento, e já começa a corrigir antes que esse erro aconteça. O que você vai acarretar? Vamos supor que ela percebeu que a taxa, que essa inclinação dessa função está muito intensa, ela está muito íngreme, aí ela fala, bom, vou começar a corrigir já, aí começa a aplicar uma ação de correção. Essa ação de correção não vai fazer com que essa amplitude toda aqui não aconteça. Então a amplitude vai o quê? Como ela está começando a corrigir já antes, essa amplitude vai diminuir. Então, diminuindo essa amplitude, as outras também vão diminuir, porque as outras são função dela. Vão diminuir, isso vai acarretar o menor tempo de acomodação, você consegue controlar o teu processo, na tua maneira, ela consegue ser controlada com mais rapidez. Então a ação integral, a ação derivativa, o que é a ação proporcional? A ação proporcional é uma ação que, vamos supor, se você aplicar só um ganho e não usar nenhuma ação, nem integral, nem derivativa, a ação aplicada é uma ação puramente proporcional. O que é o ganho? O ganho é um valor adimensional, ele é um número, que vai multiplicar o erro para que você obtenha na saída a nossa ação corretiva, e a variável de saída do controlador, normalmente nós chamamos de variável manipulada, ela que vai atuar no processo com a missão de corrigir a nossa PV, ou variável de processo. Tempo de acomodação, nós já falamos ao tempo que ele leva para ficar mais ou menos sob controle, eu digo mais ou menos, porque nenhuma variável está 100% sob controle, vai ter sempre uma amoscivaçãozinha. A banda proporcional, que seria, no caso, uma palavra interessante também no nosso vocabulário técnico para controle, ela é o inverso do erro, e ela é a menor amplitude que a sua variável de processo pode ter, para que a maior amplitude que a sua variável de processo pode ter, para que na sua saída, do seu elemento espiral, tenha uma variação de 0 a 100%. Então, quer dizer, você tem uma pequena amplitudezinha ali, que multiplicada pelo ganho vai gerar uma variação de 0 a 100%. Por isso que ela é inverso do ganho, ela é sempre multiplicada pelo ganho para gerar 100% de variação na saída. E quanto menor for a banda proporcional, maior vai ser o quê? Maior vai ser o ganho. Falei também que o ganho, se for feito de forma exagerada, se for escolhido de forma exagerada, ele vai provocar o quê? Instabilidade. Ganho exagerado provoca instabilidade, a ação derivativa exagerada provoca instabilidade, a ação integral exagerada também provoca instabilidade. Nenhuma delas deve ser feita de forma exagerada. Uma atenção especial aqui para a ação derivativa. A ação derivativa tem que tomar muito cuidado na aplicação dela. Porque se ela for aplicada em uma variável muito rápida, como vazão, por exemplo, ou como pressão, se o nosso processo tiver uma baixa capacitância, pode provocar o quê? Instabilidade. Então, o cuidado tem que ser redobrado na hora de escolher a ação derivativa para ser aplicada ao nosso algoritmo de controle. Variável controlada é a variável que você deseja controlar e a variável manipulada também explicitada. É o quê? É aquela variável que é a saída do controlador que vai atuar no sentido de puxar para o valor de setpoint a nossa variável de processo. O gráfico aqui é um exemplo de um processo instável, um sistema de controle instável. Percebe aqui que as amplitudes vão aumentando até chegar às variações de 0 a 100%. Esse controle está... Esse sistema está fora de controle. E, basicamente, gente, é um resumozinho que a gente está fazendo aqui na nossa aula de controle que foi dada ontem. Então, isso concentra todas aquelas informações que foram passadas. Isso é para vocês guardarem, terem como relíquia lá, como quiser olhar, lembrar do curso de instrumentação e controle, que vão ter uma referência legal, tá? Então, vamos ficar com o lequeiro.